Está acontecendo aqui no município de Monte Alegre uma das maiores festas religiosas e culturais é a festividade de São João da Comunidade de Airi, que fica na PA 255. E no domingo vai acontecer uma orientação que vai ser feita pelo Departamento Municipal de Trânsito e também com parceria com a Polícia Militar. Na verdade, uma blitz, uma fiscalização que eles irão fazer aqui na PA 255 para coibir alguns excessos por parte de condutores de veículo. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Laudeni Bacelar, que é coordenador de trânsito aqui do município de Monte Alegre, diretor do Departamento Municipal de Trânsito de Mutran. Laudeni, vai ser feita essa fiscalização, essa orientação já no domingo, onde vai acontecer a programação lá na comunidade e vai ter um fluxo maior de veículos aqui na PA 255. O objetivo principal dessa fiscalização vai ser para coibir velocidades e condutores embriagados ao volante? Exatamente. É como todos os anos nós fazemos, é mais um trabalho de orientação para evitar o excesso de alguns condutores, principalmente de motocicletas, que se excedem na velocidade, se excedem com passageiros na garupa de suas motos, não querem andar com um capacete. Então nós vamos estar aí juntamente com a polícia militar para evitar esse excesso, orientar esses condutores a obedecerem o que o CTB determina e a gente vai estar lá para controlar esse excesso. Os condutores de moto, principalmente, vão ter que andar com o seu capacete, andar somente com um garupa nas suas motos e estar com o seu veículo legalizado. Nós vamos coibir aquela situação de veículos sem placa de identificação, aqueles veículos que estão com descarga livre, então nós vamos estar lá para orientar para que esses condutores não trafeguem nessa situação. Os veículos de carro também, nós vamos estar para conter o excesso de passageiros nas caçambas das caminhonetes e também para que se use o cinto de segurança. Então nós vamos estar lá para orientar, ninguém vai estar lá para impedir que ninguém chegue até as festividades, nós queremos que as pessoas cheguem lá, mas cheguem com segurança, para que haja aquela tranquilidade nas festividades de São João Batista. Essa fiscalização é justamente para garantir a segurança das pessoas que vão participar dessa festividade já no domingo. A partir de que hora vem começar, Aldoni, essa fiscalização? É, nós estaremos aqui na PA255 a partir das 15 horas, né, para fazer o serviço de orientação, para fazer com que os condutores trafeguem com tranquilidade e para que as pessoas cheguem até a comunidade de Airi. Com tranquilidade, a partir das 15 horas, o Demutran e a Polícia Militar vão estar aqui na PA255. Permanecer durante o período noturno também ou só durante a tarde? É, nós vamos verificar a situação, dependendo do movimento, né, a gente vai ficar lá até enquanto for necessário. Na verdade, Aldoni, isso não é para espantar nenhum condutor de veículo para que as pessoas não possam chegar até a comunidade onde está acontecendo a festividade, mas sim para garantir a segurança de quem vai trafegar pela via. Exatamente, nós queremos que as pessoas cheguem com tranquilidade, cheguem lá com segurança e participem da festividade de São João Batista lá na comunidade, como eu já falei, com bastante segurança e que voltem para suas casas também com segurança. É importante também conscientizar o condutor de veículo, que é uma festa religiosa, mas também cultural e a pessoa que for para lá, porventura, ingerir bebida alcoólica, que leve outra pessoa para conduzir o veículo, tanto moto quanto carro. Exatamente, nós vamos estar lá simplesmente para cobrar o que o CTB manda, o que o CTB determina, então a gente orienta que as pessoas levem o documento dos seus veículos, levem a sua habilitação para evitar que caia em constrangimento e a gente tenha que fazer e buscar em casa alguma situação. Muito bem, está aqui as explicações dadas pelo coordenador de trânsito aqui do município, diretor do Demutran, do Departamento Municipal de Trânsito, é que nesse domingo vai acontecer, a partir das 15 horas, uma fiscalização na PA 255, um trabalho realizado pelo Departamento Municipal de Trânsito em parceria com a Polícia Militar.